A crise pandémica que o mundo experienciou nos últimos três anos pôs bem a evidência da importância da saúde num mundo global. Um mundo exposto cada vez mais a vulnerabilidades e riscos que os Estados e os países de uma forma geral têm que procurar acautelar e combater. É por isso muito importante o setor da saúde no desenvolvimento da humanidade, quer do ponto de vista da proteção das pessoas, mas também pelo impacto que este setor tem na economia e no bem-estar. A aposta da Universidade Europeia na criação de uma área de ciências da saúde potente que aposta no ensino, na investigação e no desenvolvimento vai claramente nesse sentido. A abordagem da Universidade Europeia assenta num modelo académico inovador baseado na aprendizagem experiencial que permite uma visão holística da área da saúde. Os estudantes fazem formação em ambientes simulados onde é possível simular casos reais em ambientes controlados de modo a estarem preparados para os diversos contextos clínicos profissionais. Este modelo promove ainda uma forte abordagem tecnológica fundamentada por dados.